Olá, tudo bem? O meu Oscar Nietzsche, o filme a passar na tela quente na Rede Globo é... ...o filme Superação ou Milagre da Fé. Um filme de 2019, é um filme que tem drama. O filme contou com orçamento de 14 milhões para ser feito o filme e o filme recadou milheteria 50 milhões de Superação ou Milagre da Fé. O filme contém uma crítica de 63% no site Crítica Hot Tamatói. O filme foi indicado a melhor canção em 12 de janeiro de 2020 ao Key Shots Moves Awards. Foi indicado. E o filme ganhou o prêmio Filme Inspiracional do Ano do GMA Dove Awards em 2019. Em 9 de fevereiro de 2020, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original. A sinopse Filme Durante um passeio com a família em uma manhã de inverno no lago de Santa Luís, Santa Luís, no Missouri, o menino John Smith, de apenas 14 anos, sofre uma queda e se afoga por mais de 15 minutos. Chegando ao hospital, John é considerado morto por mais de uma hora, até que sua mãe, Joyce Smith, ao lado do pai de um pastor, junta toda a sua força e pede a Deus para seu filho sobreviva. Sua prece poderosa é responsável por um milagre inédito. Superação ou Milagre da Fé é um filme que passa na Rede Globo, um filme de drama de 2019. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aí. Até a próxima. Tchau. Aqui é o canal do Filme e do Sérios. Tchau. Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sam, pra nós, assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão, irmão, o povo, eu vim te convidar, eu e minha namorada, sou um programa aluno, pra assistir um filme hoje à noite, na TV. Tô te convidando. E chama sua namorada, vai junta mesmo pra você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filmes de terror, você é um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você não, né? Hum. 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 É você. Quem gosta? Deixa eu ver filme de terror. Hum. Mas... Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar uma carinha, irmão. Filminho hoje à noite. E tem beijinho. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. 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 Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Tá? Então, tá. Eu queria tanto... Vejar hoje. Então, tá? Só pensar, então. Tá. Só pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá até a noite, então. Filma de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá? Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. 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 Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme... Na TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. Ou. Oi, irmão. Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Ah. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Pera aí. Tá atindo o meu sofá. Tá assistindo. Controlando. A televisão. Controla a televisão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Um... Eu quero controlar. Não sei. Onde que tá a televisão? Irmão. Irmão. Tem certeza? Que você... Não pegou o meu controle? Pegou o controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle? Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir um filme. Ah. Na semana passada? Só por isso, então. Pô. Você me devolve o controle, viu? 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 Obrigado.